Papai! Meu Deus! Família Aranha, olha isso! Cheio de boneco pra gente jogar no triturador! Não, olha aí, não caí! Não caí! Estamos caindo! Estamos adorando, Dominique! Steve de Toilet! Eu quero te falar que você não tá conseguindo, hein? Ninguém tá caindo! Closinho! Eu vou conseguir! Sai de perto! Closinho! Olha a cara! Meu Deus! Vamos lá! Alequina! Vamos aqui, Alequina! Nada! Sai em família! Sai em família! Ele não fatiza, bebê! Não tem como destruir! Vamos pegar o avião e tacar no triturador e deixar ele explodir, papai! Sim! Isso vai ser super incrível! Mas essa música tá começando a me deixar ansioso! A gente vai ter que jogar antes da música terminar! Sim! Lí, 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 Lí! Não tem como abrir mais! Vamos! Não tem como abrir mais! O primeiro avião foi de Americana! Foi de Americana! Eu vou dar, eu vou dar a inteligência aqui na chapa e cara! Tira! 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 A polícia vai dar certo! Vai ser estranho! Meu Deus, papai! Que ele é discutido! Cuidado, porque a polícia vai vir atrás da gente agora! Meu Deus, não! Tu pega a limusine! Pega a limusine! Pega a limusine! Pega a limusine da presida! Ai, ficou muito demais! 1, 4, 5, 6, 7 e 8 pessoas, papai! Vamos, família! A polícia tá vindo atrás da gente porque a gente destruiu aquele triturador! A gente precisa de espetá-lo! A gente destruiu, papai! Agora a gente tem que espetá-lo a polícia e ser feliz pra sempre! Sim, mas antes de espetá-lo a polícia, eu vou mostrar pra vocês uma manobra que só eu sei fazer aqui no GTA V! Eu vou botar o carro pra dar o loop! Olha o loop! O quê? O que? Uau! É a polícia! Não, não, não! É a polícia! É cumprida, papai! É a polícia! Ah, não! Vai! Gente, eu não posso ir presa! Eu não aguento essa vida! A gente também não, papai! Foge, papai! A gente não pode ser preso! Eu vou fugir! Foge, 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 foge! Eu acho que a gente cuspidou a polícia! Papai, vai no loop! Vai no loop! Não, não, papai! Não! Agora a gente tem que acelerar o mar do Álamo! Droga! A limusine foi de América! América, papai! A gente tem que acelerar o mar do Álamo, que tem um avião enterrado dentro da água! Vamos lá, então! Sério? Vamos procurar pelos vestígios tão naufrágio! Sim! Vamos pegar a lateral em 3, 2, 1! Chegamos ao mar do Álamo! Filho, você disse que era perto e a gente teve que atravessar todo o mapa do GTA V! Daqui até aqui! Tem um policial ali na frente! Toma cuidado! Cuidado pra não atropelar a polícia! Ah, não! Já foi, né, papai? Desculpa, seu polícia! Ih, ele cobrava! Ele cobrava! Vai me xingar, não! Ele xingou a minha mãe, a tia May! A tia May não é tua mãe, não, papai! Minha tia, ué! Praticamente é minha mãe! Ela me criou, tipo... Peraí! Mãe, é quem cria? O câmera May e seu exército de Spinkermans! E peraí, a bebê dela tá ali e o ventinho também! Meu pai amado! Gente, eu tô muito ansioso pra saber o que é isso! No mar do Álamo tá um segredo lá no fundo! A gente tem que saber o que é que tem dentro daquele barco! O segredo do mar do Álamo! Sim, papai! Eu acho que eu já assisti isso na série Caçadores de Lendas do Scorpion! Meu lindo! Peraí, papai! E o que é que ele fazia agora? Nesse momento da aventura? Nesse momento, ele pegava um barco que o Harry mandou de freio pra ele e invadia! Ó! É o filho do câmera May! Ai, é a bebê dela, a bebê dela! Ele tá ali, ó! Meu bem! Ó, bebê dela não gostou! O bebê dela não gostou de se derrubar! Derrubou o câmera May! Não tô com o câmera May! A Elequina tá por conta! Rapaziada, sem o câmera... Derrubaram o câmera May! Só fica o bebê dela! E agora? Oi, bebê dela! Tudo bem? Bebê dela? Eu só não falo! O quê? Hã? Oxi! Eu tô falando! O que que ela tá falando? Ela falou dei! Dei significa dia em inglês, filho! Ah, é verdade! Dei, né, papai? Agora a gente vai pra aquele barco e vai no meio do mar! Tá, vamos! Ó, ó, ó! Para de peidar! Isso é perigoso demais! Tô morrendo de medo, filho! Eu tô quase me cagando! É sério! Cuidado, papai! A gente tem que ir pegar os barcos! Cuidado que esse mar aqui é o mar de Megalodons, hein, filho! O quê? Esse aqui é o famoso mar de Megalodons! Ai, olha aqui! É, sim! É, sim! Olha aqui! Ele tá lá no fundo, papai! É, amor! É isso! Ai, papai! Olha quantos tubarões! Nada! Tá pegando! Cadê, papai? Eu tô aqui no meio da água, gente! Ah! Gente! Tem muito tubarão! Eu tô aqui no meio da água! Não, não, não! Ele é que ele é o mar de Tubarão! Aqui, a aluna tá vindo, ó, filho! Eu tô aqui, papai! Ele é de que tá aí no fundo! Vamos, vamos, vamos! Mergulhar! Vamos mergulhar! Cadê? Vou mergulhar o verbo! Gente, eu tô sentindo alguma coisa na minha perna! Cuidado! A gente tá mergulhando no mar de Tubarão! Vou sair daqui! Você deve tá vazando! Nossa senhora! Tinha medo! Papai, eu não tô achando nada! Eu também, filho! Você disse que tinha um avião aqui! Um airplane bus! Airplane! Ah! Espera aí, papai! Você está muito longe! Cadê o avião? Filho, a correntinha tá me sugando! Não, papai! Eu tô querendo te fugindo! Cadê o avião? Ah! Eu tô chegando ele aqui no avião! Matinho, ele tá gritando mais alguma coisa! Não, tá aqui papai! Eu vou jogar meu avião! Eu te achei! Eu te achei! Sobe! Eu vou acarar ele! Vem cá! Sobe! Agarra na minha perna! Eu tô conseguindo! Tô conseguindo! Ai meu Deus! Sobe! 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 Vem ele aqui! Eu vou subir nele! Uau! Será que a gente consegue aparecer lá no céu do Triângulo das Bermudas pilotando ele, filho? Vamos ver! Com uma banana na mão! Vamos lá! Vai entrar! Vai entrar! 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4! E ai! Papai! Sap les! Filho! Pera aí! Que dia é hoje? Filho! 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 Filho demais! Que dia é hoje? Tchau, tchau.